Música Os dinossauros estão no imaginário das crianças. As histórias dos desenhos animados e as incríveis reconstituições da ficção científica no cinema, além dos livros e da internet, aguçam o interesse dos pequenos. Eles têm várias características legais, pelo tamanho deles, pelo peso, pelos ossos. Eu ouvi falar por muitas pessoas que eu conhecia. E o que você ouvia falar sobre os dinossauros? Sobre os dentes, garras. Pois este grupo de crianças, entre 5 e 10 anos, participou de uma verdadeira aula sobre este mundo extinto, promovida pelo Museu do Serviço Geológico do Brasil, empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Elas aprenderam sobre os fósseis, que ajudam a reconstituir o tempo dos gigantes da pré-história, e pintaram réplicas. Três dentes de dinossauros, uma garra, um tipo besouro do mar e um ovo de dinossauro. Eu adorei pintar todos eles. Eles saíram dessa segunda edição da tarde no museu, ainda mais impressionados com as curiosidades. Eu não sabia que os dinossauros eram parentes de galinhas. Tinha um tubarão muito grande que ele comia baleia, não sabia disso. É divertido estudar sobre os nossos antepassados. Trazer eles para ter esse primeiro contato com ciência, de fato, que eles têm muito contato com isso, com a cultura pop hoje em dia, principalmente depois do Jurassic Park, de repente vão ser novos paleontólogos, geólogos no futuro. O Museu do Serviço Geológico em Porto Alegre existe há 23 anos. Ele reúne um acervo de mais de 1.500 peças de minerais, rochas e fósseis, como o do Mesossauros, esse réptil do fim da era paleozoica encontrado no Rio Grande do Sul. As visitações são agendadas e os técnicos do museu oferecem principalmente para escolas, palestras e até kits de estudos que podem ser solicitados pelos professores para ajudar a tornar mais concreto o estudo da geossciência. A gente faz a doação desses kits didáticos para os professores utilizarem em sala de aula e a gente visita as escolas com uma palestra. Algumas escolas são parceiras já há vários anos, então a gente desenvolve alguns trabalhos, algumas oficinas, a gente participa também de feira de ciências. Muitos materiais do nosso dia a dia, por exemplo, a pasta de dente, ela utiliza o flúor, que é um mineral, as cerâmicas utilizam as argilas. A luz elétrica não chega na casa de ninguém se não for por um fio de cobre. E todos esses bens são da mineração. Ultimamente a mineração tem estado com uma imagem um pouco ruim e é uma injustiça, porque os minerais e a mineração em si não são o problema. E desde que o homem se estabeleceu como sociedade, ele usa os minerais. Música 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 Música